Lembrando, YouTube, que nós estamos num espaço designado para a prática do tiro esportivo, local controlado com todos os equipamentos de segurança necessários. Nossos vídeos se referem a cabinas de ar comprimido. Ajuda aí, YouTube! Fala, tiradores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar novamente sobre a P35X, a carabina maravilhosa, bonita e precisa, né? A gente tá fazendo todos os testes dela conforme ela vem de fábrica, né? Sem nenhuma alteração, apenas sintonia, tá? Da mão do martelo, que é a única coisa que a gente tem externo aqui. E a gente tá vendo aí o desempenho dela original, pra fazer um comparativo depois da nossa customização. Maravilha! No primeiro vídeo a gente fez um review dessa carabina. Quem tem interesse, confere lá, tem um cardzinho aqui. Onde a gente fez aí agrupamentos com chumbos pellets. E ela saiu muito bem, tá na distância de 61 metros, ok? A gente tava enganado na nossa distância aqui, a gente tava tirando a 61 metros. Hoje a gente vai fazer mais um teste com ela, né? Levando em consideração os chumbos slugs. A gente vai fazer o 5,51 e o 5,52 na gramatura de 21 grans a 51 metros, tá ok? E vamos ver como que ela vai se sair. Maravilha! Só pra gente ter uma referência aí antes e depois da customização, pra ver o ganho que a gente vai ter. E para você entender também, né? Essa carabina, da forma que ela vem original, qual que é o desempenho dela. A gente já viu o desempenho dela com pellets, hoje a gente vai deixar ela confortável para tirar slugs, sem mexer em regulador, apenas tentando sintonizar o martelo. Para o melhor desempenho, a 51 metros, vamos fazer alguns agrupamentos lá. Maravilha! Bora pro vídeo então, que você quer ver disparos, provavelmente. Bora lá! Maravilha, galera! Alvo disposto. Nós vamos trabalhar com chumbos slugs de 21 grans da JJ Slugs. Temos aqui 5,51 grans, vamos fazer primeiro com ele, e os 5,52, tá? São os mais adequados aí no meu ponto de vista para canos da Artemis. Eu vou tentar fazer dois grupos, se eu ver que não se sai bem, a gente cancela e termina um, né? Economizando chumbo aqui que tá acabando, e a gente precisa fazer os disparos aí depois da customização, né? Vamos colocar aqui nove chumbinhos, que é a capacidade do magazine. Da forma que ela está, foi o último teste que eu fiz com o slug, a gente vai fazer esse grupo. Se não der bom, eu vou sintonizar a mola. Depois eu falo pra vocês o que eu vou fazer. Bora lá! Primeiro disparo. Se saiu bem, tá? O alvo ele não tá colando direito, pegou água nos meus alvos. É, só pra ter uma noção, a gente vai agora fazer o segundo agrupamento, tá? No alvo da direita, de cima, com os 5,51 grans. Agora sim a gente vai fazer cinco disparos. Primeiro disparo. Ok, tá lá o grupo. Acho que faltou um chumbinho. Deixa eu fazer mais um aqui, só pra gente fechar as cinco. Maravilha, cinco disparos. 5,51, fechamos aqui. E eu ainda confio no 5,52 aí pra Artemis, né? O 5,51 se sai melhor em algumas marcas de carabina. E o 5,52 eu tenho quase certeza que todas as Artemis funcionam bem, tá? Pelo menos hoje, até hoje, os testes que eu fiz foi o que deu bom. Maravilha, vamos lá, 51 metros. Chumbo Slug JJ de 21 grans, 5,52. Alvo da esquerda. Primeiro disparo, acho que pegou no alvo. Segundo disparo. Terceiro disparo. Quarto disparo. E o quinto disparo. Não ficou legal, né? Vou fazer uma pequena sintonia, tá, galera? Pequeno ajuste que eu já tinha bolado antes aí. E a gente continua o alvo do meio de baixo com o 5,52. Olha só, para bem mais sequinho, né? Parece que com a mesma velocidade. Acabou o chuminho. Vou replicar o mesmo teste. A gente vai fazer agora com o 5,51. O mesmo teste lá no alvo da direita, inferior. Com o mesmo ajuste que a gente fez agora, o 5,52, né? Que já muda bastante a carabina, tá? Pelo menos o comportamento do disparo. Consequentemente, né? Todas as outras características aí de vibração e a forma com que o chumbo percorre o cano até sair na boca do cano, né? Vamos ver qual que é a influência que isso vai ter. 5,51. 21 grains. Slug JJ. 51 metros. Primeiro disparo. Está pegando lá em cima. Vou achar um pouquinho isso aqui. Vai ficar bonito no vídeo, né? Olha lá. Primeiro disparo. Segundo disparo. Está bonito. Terceiro disparo. Quarto disparo. E o quinto disparo está lá. Pelo que dá de perceber aqui, foi muito bom o resultado, tá? E eu quero repetir com o 5,52, tá? Agora que a carabina está mais ajustada aqui. E deu tempo de a reguladora estabilizar, talvez, né? Agora que a gente já deu alguns disparos. Já fizemos aí em torno de 20 disparos. Vamos aproveitar o alvo do meio lá de novo. Vamos ver se dá para reutilizar ele. Vou tirar em outro local lá. Primeiro disparo. Segundo disparo. Terceiro disparo. Quarto disparo. E o quinto disparo. Top demais. Excelente resultado também. O 5,52 se saiu melhor, na minha opinião, tá? Se bem que não está muito legal de ver aqui. Agora já é meio dia e alguma coisa. E o sol, ele atrapalha nessa posição aí. Vamos trazer os alvos para cá. Da forma que a gente conseguiu os melhores resultados. Vamos colocar junto com os chumbos aqui. Vamos falar um pouquinho mais sobre eles. 21 grans. Top demais, viu? E já vou checar aqui a velocidade para a gente analisar aí o que aconteceu. Bom, galera. Esse aqui foi o resultado, né? O melhor resultado depois do ajuste. Depois de ter conseguido entender aí a carabina, né? Tem toda uma questão de gatilho, atirador. Informação importante. Essa carabina original, ela vem com 1,5 kg no gatilho, tá? Não é um gatilho tão leve. Mas, com certeza, ele pode ser ajustado bastante. Bora lá. 5,52. Esse foi o melhor resultado, tá? Realmente, é depois de entender o desempenho da carabina, tá? Então, esse ali foi o resultado. Vamos ver se fecha aí 10 centavos. Fecha 10 centavos, tá? Realmente, um resultado muito bom para 51 metros, né? Não excelente, mas muito bom. E aqui, no 5,52, a gente obteve esse resultado inicialmente, né? Realmente, fecha até 10 centavos. Foi só quatro disparos que tinha no magazine. E depois, a gente voltou a fazer o teste e o grupo ficou dessa forma, tá? Tivemos um flyer. Tivemos um flyer. Por algum motivo. Pode até ser chumbo, alguma coisa desse tipo. Mas o resultado foi excepcional, tá? Excelente. Resultado muito bom. Aqui é o limite da P35 original, tá, gente? Esse seria o limite da P35 original. Então, por isso que a gente vai fazer uma customização nela. Melhorar aí a questão de fluxo para a gente conseguir aí pelo menos um 23 grams. Uma velocidade muito boa, tá? Maravilha. Esse foi o vídeo, então. Deixa aquele like, né? Se inscreva no nosso canal, Robert Gun. Conteúdo de verdade. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Beijo. Beijo. Tchau. E aí K